O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador Já passei por várias fitas Presenciei muita treta Todas as lembranças que fica É marchar na minha letra Tô nessa pela família Buscando a melhoria Nas batalhas do dia a dia Em uma só voz faço a sintonia O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador Já passei por várias fitas Presenciei muita treta Todas as lembranças que fica É marchar na minha letra Tô nessa pela família Buscando a melhoria Nas batalhas do dia a dia Em uma só voz faço a sintonia O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador O mundo girou, Deus abençoou Processo constante, mais um sonhador